Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial de arma Ou guia da Glaive Inseto Insect Glaive pra quem joga a versão em inglês Que a expansão Iceborne de Monster Hunter Road vai trazer, beleza? Pra quem quiser conferir o tutorial completo que já existe aí no nosso canal Eu vou deixar o link na descrição e também passando no card aí do vídeo Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Não esquece aquela voadora de dois pés no like, ajuda muito aqui no YouTube Claro, não perca a chance de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Sim, aquela versão completa Ou ainda The Legend of Zelda Links ao Akinink Remake que chega em breve Pra você saber como você pode concorrer, eu vou deixar todos os detalhes aí no link na descrição Confere lá, beleza? Dito isso, então, vamos às principais informações do vídeo Galera, os novos movimentos da Insect Glaive ficaram muito, muito bacanas em Iceborne Vamos pegar aqui algumas munições pra tiradeira Conforme eu falei com vocês, a tiradeira é extremamente importante agora na expansão E primeira coisa, né? Temos que coletar aí os buffs Isso continua normal Carregado aqui todos os buffs, eu quero mostrar pra vocês as novas mecânicas Antes o que a gente tinha era o seguinte A gente dava esse golpe de impulso E tinha esse golpe Que é o corte aéreo forte, né? Que ele desce girando Atacando o monstro É um ótimo golpe pra montar no monstro, inclusive Agora a gente tem uma estocada aérea Que é bem interessante Vem, aperta R2 E olha só o que que acontece Se dá uma estocada descendente E ele ainda marca o monstro E o seu quinseto fica lá atacando o monstro, né? Deixa eu acertar aqui mais uma vez pra vocês verem Tá vendo? No ponto que você acerta Seu quinseto fica lá atacando depois Ele coloca a fumacinha ainda Que você pode atacá-la E dar dano adicional depois Então vamos repetir mais uma vez aqui Deixa eu puxar meu quinseto Limpar a fumaça pra vocês poderem ver De novo Mais uma vez A gente ataca aqui Golpe descendente E aí você pode já combinar com o combo, né? Tanto o combo terrestre Como pode estar pulando E acertando a fumaça Que o seu quinseto deixa Dando um dano adicional ali no monstro, né? Outro ponto interessante agora É que os diferentes tipos de munição Vão dar aí um poder diferente pro seu quinseto Como que funciona isso? Por exemplo, eu peguei a pedra aqui, né? A pedra é um tipo de munição específico Se eu apertar L2 E apertar Triângulo e Bolinha Eu vou dar uma carga pro meu quinseto E ele vai ficar, ó Viu que apareceu um buffzinho Logo acima Ali do lado de onde coleta os frascos Viu que a barra de estamina aumentou? Esse buff dado pela pedra É o seguinte Ele aumenta ao máximo, né? A estamina do quinseto Ou seja, o quinseto vai poder Ficar ali mais tempo Batendo no monstro sozinho, né? Ele vai se cansar menos Quando for buscar os buffs pra você Então é uma vantagem De você poder deixar o quinseto lá Te ajudando E dando dano adicional, tá? Essa é uma novidade E aí se você pegar outro tipo de munição E a gente vai fazer a mesma coisa Você aperta L2 Aperta Triângulo e Bolinha Tá vendo que o buff mudou? Agora é um buff vermelho, né? Esse buff vermelho Ele vai aumentar o ataque do quinseto, tá? E vai diminuir também o tempo que ele gasta Pra poder ir pegar aí os buffs Então ele já vai, ó Super rápido agora Se ele já é veloz Normalmente ele vai ficar ainda mais veloz Com o buff vermelho Mais ou menos isso aí que vocês tem que saber E aí, por exemplo Se você quiser mandar ele com L2 e R2 Pra ficar lá atacando o monstro Depois que você já pegou todos os buffs Ele vai tirar mais dano do que tiraria Normalmente por conta desse buff vermelho Então essa é uma segunda novidade aí Que vai chegar em Iceborne Então pra cada tipo de munição Você vai ter que ficar atento aí Ao tipo do buff Que você vai dar para o seu quinseto Agora vamos pra parte da prendedora Que tem algumas novidades bem interessantes Com o Insect Glaive Normalmente nas outras armas Você aperta L2 e bolinha E aí você muda pra prendedora Na Glaive é um pouco diferente Você vai apertar L2, R3 E aí vai aparecer a mira da prendedora E aí é aquele padrão, né? Você se pendura no monstro Ataca com triângulo ali Pra abrir um ponto de vulnerabilidade No monstro naquele ponto exato Que você acertou, né? Inclusive ajuda aqui Outros golpes que você dê lá Naquele local Eles não sejam repelidos E também aumenta o dano nesses pontos, né? Além disso A Glaive quando ataca Ela dropa aí dos monstros Munições, né? Pra você poder estar utilizando Na sua tiradeira Por exemplo aqui Dropou a cápsula de bomba Agora que eu peguei dois buffs básicos Vou mostrar pra vocês Uma nova adição Que é muito bacana Basicamente eu mostrei, né? Que você ataca com R2 Agora você tem essa estocada Agora se você está no ar Lutando aqui com bolinha Que a gente faz por padrão E tudo mais Se você estiver perto do monstro E apertar R2 Você ataca com a garra, tá vendo? E aí você se prende no monstro No ar E aí você pode utilizar Essa mesma mecânica da prendedora Pra poder aí Pegar alguns pontos do monstro Causar nele Algumas vulnerabilidades Então com essa mecânica A Insect Glaive Vai ser uma das melhores armas Pra você Causar vulnerabilidade Nos monstros, né? Então esse golpe adicional Ataque com a garra no ar Ficou muito bacana Você pode estar controlando o monstro Aí as direções do monstro Pode ser uma das melhores armas Pra isso, né? Pra você controlar o monstro Controlar a direção do monstro Pra fazer o monstro Bater na parede Provavelmente a Glaive Vai ser a melhor arma Pra esse tipo de estratégia E é claro Só ter o cuidado De não atacar o monstro A hora que ele está enfurecido, né? Porque normalmente Você não vai conseguir Se manter em cima dele Essas são as principais Novidades aí Da Insect Glaive E se você sabe De mais alguma novidade Que eu não percebi Comenta aí na descrição Vamos discutir sobre isso Eu acho que vai ajudar Todo mundo, beleza? Então se você gostou desse vídeo Não esquece aquela Voadora de dois pés No like Que ajuda demais Aqui no YouTube Se você quer conferir Outros tutoriais de arma Dá um conferir Na nossa playlist Aí do canal E pra não perder Mais conteúdo De Monster Hunter Road E outros jogos Confira aí Se você já é inscrito Do canal E também Assine o sininho Das notificações Pra receber a notificação Dos novos vídeos Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho